Olha esse chocotone recheado de ouro branco, que delícia! Vou mostrar pra vocês como é fácil fazer. Coloque em uma panela uma lata de leite condensado e vamos preparar o recheio. Uma colher de sopa de manteiga, uma barra de chocolate branco, aqui eu tô usando a de 80 gramas, e uma pitadinha de sal, que é pra esse doce não ficar enjoativo, mas é só um pouquinho mesmo, tá? Liga o fogo e mistura bem esses ingredientes, vai mexendo pra ele não queimar. E quando ele estiver nesse ponto borbulhando, você acrescenta meia embalagem de creme de leite e continua mexendo. O ponto certo é esse, quando ele tá fazendo caminho no fundo da panela e com consistência de brigadeiro de colher. Aí pode desligar e reserva esse recheio. E o último passo é preparar a cobertura que é super simples, você vai derreter meia barra de chocolate branco no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, até você ver que ele tá molinho. E depois é só acrescentar um pouquinho de creme de leite, quanto menos creme de leite, mais consistente vai ficar a sua cobertura. Mistura bem até ficar lisinho assim, e bora rechear o nosso chocotone. Faz um corte assim como eu tô fazendo na parte de cima dele, vamos tirar um pouco desse miolo, mas não precisa cortar até o fundo, tá? Depois que tirou o miolo, é só colocar o recheio ainda morno. Encaixa a tampa do chocotone. E despeja a cobertura de chocolate branco por cima dele. É só isso gente, fica muito gostoso, é fácil de fazer, sai bem mais barato do que comprar um chocotone trufado pronto, nas lojas por aí. Em cima eu decorei com um bombom de ouro branco mesmo. Tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai amar essa receita. Espero que tenha gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos que eu postar aqui, ok? Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho